Ata da 74ª Reunião Ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 9 de dezembro de 2020. Presidência do deputado João Leite. Às 14 horas e 13 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado professor Clayton, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado coronel Henrique, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhe são encaminhados os requerimentos de número 7.066, 7.071, 7.072, 7.074 a 7.077, 7.082 a 7.101 de 2020 e os requerimentos ordinários número 941 a 943 de 2020. Deixando de ser recebido nos termos do inciso 4º do artigo 173, combinados com o inciso 1º do artigo 284 do Regimento Interno, o requerimento de número 7.073 de 2020. São também encaminhadas ao presidente comunicações das Comissões de Segurança Pública, de Educação e do Trabalho e do deputado Betinho Pinto Coelho. Proferem discursos a deputada Marília Campos, os deputados Carlos Pimenta, Virgílio Guimarães e Coronel Henrique e a deputada Andréia de Jesus. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, no momento em que a presidência profere decisão, determinando a anexação nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, do projeto de lei de número 2060 de 2020, ao projeto de lei número 1560 de 2020, por guardarem semelhanças entre si. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos de número 7.071, 7.072, 7.074 a 7.077 e 7.092 a 7.099 de 2020. Da ciência, das comunicações hoje apresentadas pelas Comissões de Segurança, de Educação e do Trabalho e Defere, cada um por sua vez, os requerimentos ordinários de número 941, 943 e 942 de 2020. A seguir, são submetidos à vocação e aprovados, cada um por sua vez, o requerimento ordinário de número 930 e os requerimentos de número 4.351 de 2019, 6.340 de 2020, na forma do substitutivo número 1, 7.057, 7.059, 7.060, 7.061, 7.062, 7.063, 7.064, 7.068, 7.070 e 7.080 de 2020, este na forma do substitutivo número 1. Nesse passo, o Presidente verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 10, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não há oradores inscritos, nem havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado, por aprovado. Não havendo correspondência a ser lida nesse momento, a Presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Duarte Bechir. Alô? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, O dia de hoje é uma data muito importante para celebrar uma conquista para a saúde, para as pessoas de Campo Belo. ontem foi depositado, na conta da Santa Casa, a importância de 5 milhões de reais, suficientes para a aquisição do equipamento tomografia, melhor dizendo, ressonância magnética, arco cirúrgico e um completo sistema de cirurgia, de ortopedia, tendo em vista que a nossa Santa Casa passou agora a ser referência em alta complexidade de cirurgia ortopédica. Eu queria, presidente, pedir a vossa excelência, se eu pudesse concluir em outro momento, eu gostaria de voltar à tribuna. Ok, muito obrigado, deputado Duarte Bechir. Passamos a palavra, então, à deputada Ana Paula Siqueira, que questione vossa excelência, se quer fazer uso da palavra. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, senhores deputados presentes aqui hoje no plenário, deputadas também, presidente da Casa, todo o povo mineiro que nos acompanha. Hoje eu quero falar sobre a garantia dos direitos e a dignidade para todos nós. Nós comemoramos hoje o Dia Internacional dos Direitos Humanos, criado pela ONU, Organização Nacional das Nações Unidas, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos. É muito importante aproveitarmos esse espaço hoje na tribuna da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para refletir sobre esse dia, que é um dia muito importante. Quando falamos em direitos humanos, nos referimos a direitos básicos da vida, ao acesso à saúde, à educação, à segurança, à democracia, à água e ao respeito. Ao longo dos anos, o conceito de direitos humanos foi sendo quase marginalizado e virou motivo de polêmica por uma parcela da sociedade. Eu, sinceramente, não entendo o porquê é polêmico discutir direitos e o porquê é polêmico garantir que todos são iguais, que todos merecem serem tratados com dignidade e com respeito. Mas se ainda encontramos essas resistências em abortar esses temas, é porque precisamos avançar muito. E eu gostaria de destacar aqui a urgência de dedicarmos poder público, sociedade, sociedade civil organizada, e cada uma e cada um de nós, nesse universo, a garantia dos direitos em especial das mulheres, dos idosos, dos negros, dos indígenas, da comunidade quilombola, LGBTs, pobres, dependentes químicos e todos que sofrem com suas famílias e todos aqueles que ainda não têm dignidade. Durante a pandemia, nós constatamos diversos direitos violados e ameaçados. Eu costumo dizer que a pandemia escancarou a nossa desigualdade, jogou luz sobre uma parcela da população que parecia estar invisibilizada para o Estado e para os governos. E eu trouxe aqui alguns dados que eu vou ler para que a gente possa compreender bem do que estamos falando. Essa vulnerabilidade se somou a desigualdades históricas e os dados nos mostram a sociedade desigual que vivemos. Em 2018, os negros representam 75% das vítimas de todos os homicídios, segundo o Atlas da Violência de 2020. 43% de brasileiros ingerem menos calorias diárias do que é necessário para uma vida saudável. O Brasil teve 1.890 homicídios dolosos de mulheres no primeiro semestre de 2020, uma alta de 2% em relação ao mesmo período de 2019. Do total, 631 foram feminicídios. A ausência de demarcação e o avanço de invasões às comunidades indígenas são uma preocupação que vai na contramão da garantia dos direitos humanos. Da mesma forma, me preocupa o incentivo ao armamento da sociedade que também caminha no sentido contrário da política de paz que eu acredito e defendo. Quando eu penso na responsabilidade de estar aqui nesta Assembleia Legislativa, eu penso na missão de que ninguém seja esquecido no orçamento do Estado, nas políticas públicas, no respeito aos seus direitos. Nós aqui representamos todos os mineiros e mineiras. Gosto muito de lembrar da fala do Papa Francisco, que sempre nos convida à casa comum, ao bem comum. Como disse bem o Papa Francisco, hoje, contribuir para o respeito aos direitos humanos exigem coragem e determinação de todos. Essa é uma responsabilidade compartilhada por todos nós. Nós estamos em uma casa legislativa e, sobretudo, nossa missão é propor e aprimorar leis, fiscalizar políticas públicas, mas também pautar as discussões da nossa sociedade. Sem dúvida, o racismo, o machismo e os preconceitos são entraves para que possamos ver todos como iguais e merecedores dos mesmos direitos e oportunidades. É por isso que sempre trago aqui, nessa tribuna, fazendo uso da palavra e exercendo o meu papel como deputada, os dados que nos colocam nesse lugar de reflexão. E essa é a nossa intenção quando pautamos audiências públicas e ouvimos diferentes vozes e pensamentos. Agir e pensar coletivamente é essencial para a conquista dos direitos humanos, porque o que afeta o nosso irmão, o nosso vizinho, nos afeta também. A questão da saúde pública durante a pandemia e os impactos da degradação ambiental são prova viva para aqueles que ainda acham que é possível construir um mundo olhando apenas para si e para os seus interesses. Se tem uma lição que a pandemia deixa, é de cuidar um dos outros, é cuidar de nós mesmos e vice-versa. Como mulher negra, nascida e criada na periferia da nossa capital, como assistente social, eu conheço de perto o que são as diferenças históricas impostas a essas conquistas de direitos. Mas também sei que é possível vencer quando temos as oportunidades, quando alguém nos estende a mão. Precisamos rever conceitos e entender que as oportunidades do desenvolvimento econômico não é anatômico aos direitos humanos, mas uma parte fundamental de inclusão de uma sociedade justa, de uma sociedade com justiça social, com sustentabilidade, preservação ambiental e democracia. Que possamos todos construir juntos uma sociedade melhor. cada um de nós, cada um de nós, em seu convívio, em seu trabalho, pode contribuir para essa sociedade. É isso que busco aqui na Assembleia, que busco nos espaços que posso ocupar e de alguma forma contribuir, como na Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz da Arquidiocese de Belo Horizonte. no meu partido e com as pessoas que encontro quando estão em reuniões com o Estado. Ou numa simples reunião de família. E esse é um convite que deixo aqui para todos, nessa data muito importante para todos nós. A garantia dos direitos humanos. e que possamos nos colocar como parte fundamental dessa construção. Aproveito a oportunidade desse momento, hoje aqui na Assembleia, para dizer que é responsabilidade de cada uma e de cada um de nós zelar pela dignidade e pela vida plena de toda a sociedade. Obrigada e boa tarde a todos. Muito obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. Vamos passar agora a palavra ao deputado doutor Jean Freire. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas deputados e deputadas ao povo mineiro. Hoje falando aqui do nosso gabinete, estava atentamente aqui ouvindo a deputada Ana Paula, que traz mais uma vez para essa casa e hoje num dia emblemático, dia internacional dos direitos humanos, esse tema, direitos humanos. Eu estava aqui pensando, caros colegas, deputados e deputadas, povo mineiro. Eu cheguei essa madrugada a Belo Horizonte. Eu saí daqui naquela sexta-feira, quando terminaram as nossas reuniões, e cheguei no sábado. E no trajeto todo, tanto ida como vinda para o meu trabalho na Assembleia Legislativa, a gente recebe mensagens, telefonemas, a gente vê com os próprios olhos as situações que diz respeito à falta de direitos humanos. Ainda hoje, ainda hoje, as pessoas são impedidas de ir e vir. Não pela pandemia, porque a pandemia exige que está correto, que se tenha isolamento. Mas aquelas pessoas que têm que ir e vir para o trabalho essencial, para o tratamento de saúde, no sábado eu fiz questão de parar mais uma vez, e não vou me cansar de falar. Se alguém achar que, nossa, mas o deputado traz sempre essa temática, eu vou continuar trazendo essa temática, enquanto o governo não der resposta, solução para as pessoas. Estou falando das estradas, das péssimas condições das estradas, num válido de Chonha, num válido no Curitiba. No sábado eu passei pela BR-367 e vejo a dificuldade das pessoas chegar ao tratamento de amaldiados e ambulâncias passarem por ali. No sábado eu estive em Berilo, numa comunidade rural, e fiz questão de fazer o mesmo trajeto que uma criança faz. Uma criança de 13 anos faz para chegar a um posto de gasolina para ter direito à internet para assistir às aulas na escola estadual, às aulas de maneira digital. E ele nem um aparelho celular tinha. Nós fomos até a casa dele, visitamos e fomos ver isso. Hoje eu recebi mensagem falando das péssimas condições da MG211. É uma vergonha. E aí os produtos chegam mais caros em Setupia, em Capelinha, em todas aquelas cidades. E eles, hoje, o morador de lá, o Graciano, me mandou mensagem, me mandou fotos, e eu vou estar com eles no sábado. E para terminar, senhor presidente, não vou usar todo o meu tempo, nós vamos ter um processo de votação, e eu quero ser muito bem rápido. Para terminar, hoje de manhã, me passaram a questão de moradores em perilo, que tiram areia do rio Araçuaí com a pá, colocam numa canoa, 30 famílias usando a canoa para pegar areia, e não tem, e foram multados, foram multados em R$ 8.500, parece cada morador, enquanto as dragas estão destruindo os nossos rios. Então, eu queria lembrar esses fatos nesse dia de hoje. Pessoas que falam que têm direito à educação, mas não têm inclusão digital. Fala que têm direito a ir e vir, mas as estradas não deixam. Fala que têm direito ao trabalho e querem trabalhar com honestidade, mas, quando vão trabalhar, são tratados de maneira diferente. os pequenos e os grandes. Então, eu rapidamente não queria passar despercebido esse dia de hoje, só queria lembrar esses fatos. E não vou fazer uso do meu tempo todo, senhor presidente, porque acho que nós vamos ter processo de votação. Então, essas são as minhas palavras. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado doutor Jean Freire. Passamos agora a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. O deputado Sargento Rodrigues retira a sua inscrição. Passamos, então, a palavra ao deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Parece que temos um problema de conexão com o deputado Virgílio Guimarães. Vamos aguardar alguns momentos. Por favor, com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Não conseguimos contato com o deputado Virgílio Guimarães e não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente na próxima reunião. Comunicações da deputada Marília Campos comunicando sua renúncia ao mandato a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Ciente, publique-se. A Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia comunica a conclusão dos seus trabalhos e encaminha relatório final. Ciente, publique-se para os fins do parágrafo 5º do artigo 115-A do Regimento Interno. A Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência comunica a apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária de 27 de novembro de 2020. Ciente, publique-se. Não havendo matéria a ser apreciada na segunda fase, a presidência passa a terceira fase da ordem do dia com a discussão e votação de pareceres. vem à mesa acordo de líderes. Os deputados que esses subscrevem, representando a totalidade dos membros do Colégio de Líderes, acordam seja retirado da pauta da reunião de plenário de hoje. A gente vamos suspender a reunião por alguns minutos para entendimentos. Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2020. A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 4.208 de 2017 do deputado Cássio Soares. O deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Esmeraldas o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência solicita às deputadas e aos deputados que acessem a plataforma do Cileges, que já vamos iniciar a votação do primeiro projeto em pauta no dia de hoje. Solicito às deputadas e aos deputados que acessem imediatamente a plataforma Cileges para o início da votação. A presidência vai submeter à matéria projeto de lei de número 4.028 de 2017 pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. . Em votação. Em votação. E aí A presidência vai submeter a segunda, vai proceder a segunda chamada de votação. Em votação. Acompanhamos a votação final do projeto de lei do deputado Cássio Soares, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Esmeraldas um imóvel de 492 metros quadrados destinado à instalação de um espaço multiuso naquele município. Votaram sim, 48 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 4.112 de 2017, do deputado Noraldino Júnior, que autoriza o Poder Executivo, a doar ao município de Ribeirão das Neves o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto. Em votação. Em votação. Obrigado. Obrigado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Acompanhamos a votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Noraldino Júnior, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, um imóvel de aproximadamente 500 metros quadrados que se destina a sediar a Secretaria Municipal de Saúde. Votaram sim, 49 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 4.421 do deputado Braulio Brás, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto da forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, então, ocorre a votação final do projeto de lei do deputado Braulio Brás, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais um imóvel com área de 6.609 metros quadrados na Fazenda Pintos, no município de Muriaé, Zona da Mata, para a instalação da sede do Instituto Federal. A presidência vai proceder à segunda. Votaram sim, 48 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 4.426 do deputado Gustavo Santana, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Jacinto, o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Gustavo Santana, que recebeu o número 1. Nos termos do parágrafo 4º do artigo 189 do Regimento Interno, a emenda será submetida à votação, independentemente de parecer. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Cileges. Em votação o projeto, salvo emenda. Em votação. Em votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Acompanhamos então a votação em segundo turno do projeto de lei do deputado Gustavo Santana, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Jacinto um imóvel de 3.700 metros quadrados para o funcionamento de uma escola municipal naquele município. Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto. Salve emenda. Em votação a emenda número 1, sem parecer. Em votação. Em votação. Em votação. E aí A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você vê nesse momento a votação final, então, ao projeto de lei do deputado Gustavo Santana, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Jacinto, no Vale do Jequitinhonha, um imóvel para a construção, funcionamento de uma escola municipal. Votaram sim, 44 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 1.455 do deputado Gustavo Santana, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Nanuque o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto. Em votação. Em votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você vê neste momento a votação final do projeto de lei do deputado Gustavo Santana, que autoriza o Executivo Estadual a doar ao município de Nanuque, no Vale do Mucuri, um imóvel de 3.300 metros quadrados para o funcionamento de uma escola municipal. Votaram sim, 50 senhoras e senhores deputados. Registro e voto sim do deputado João Leite. Deputado João Leite já votou. Deputado João Leite e deputado Roberto Andrade. Também voto sim do deputado Antônio Carlos Arantes. Portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 4.880 de 2017 da deputada Marília Campos, que institui a política estadual de atenção a gestantes, puérperas e crianças em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal. A Comissão de Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno. Em discussão à proposta, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação, substitutivo número 1. Em votação. A presidência vai submeter a matéria à votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Acompanhamos a votação final do projeto de lei da deputada Marília Campos, que institui a política estadual de atenção a gestantes, puérperas, aquelas mulheres que acabaram de dar à luz, e crianças em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal. O objetivo do projeto é garantir atendimento integral, compartilhado e intersetorial nas redes de saúde e sócio-assistencial. Votaram sim 54, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 5.175, de 2018, do deputado Ulisses Gomes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cana Verde o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Acompanhamos a segunda chamada da votação final do projeto de lei do deputado Ulisses Gomes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Cana Verde, no centro-oeste do estado, um imóvel de 2 mil metros quadrados para a implantação e funcionamento de unidade da administração municipal. Votaram sim, 51, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 5.280, de 2018, do deputado Paulo Guedes, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Salinas. A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Em votação. Em votação. E aí A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Você vê aí a votação final do projeto de lei do deputado Paulo Guedes, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Salinas, no norte de Minas. A área a que se refere integrará o perímetro urbano do município e destina-se à instalação de uma via urbana. Votaram sim, 52 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 5.344 do deputado João Vitor Xavier, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Santa Vitória o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai suprir a matéria, a votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. 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 A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Em votação. Votaram sim, 52 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 612 de 2019 do deputado João Magalhães, que autoriza o Poder Executivo, adora ao município de Manhoaçu o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Em votação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Votaram sim, 51 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o projeto. Discussão em segundo turno do projeto de lei de número 853 de 2019 do deputado Tito Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itabira o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai proceder, vai proceder, a presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o projeto, em votação. A presidência vai proceder a segunda chamada de votação. Votação em votação. Esta é a votação em segundo turno, a votação final do projeto de lei do deputado Tito Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Itabira, na região central do estado, um imóvel de 3.016 metros quadrados para a instalação de unidade administrativa municipal. Votaram sim, 49 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem em branco, portanto está aprovado o projeto. A presidência vai passar agora a votação, discussão em segundo turno do projeto de lei 1.210 do deputado Leonidio Bolsas, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Romaria, A Comissão de Transporte opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Sileges. Em votação o projeto. Em votação. Em votação. E aí A presidência vai proceder a segunda chamada de votação Em votação Essa é a votação final do projeto de lei do deputado Leonidio Bolsas Que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia Que especifica e autoriza o poder executivo A doá-lo ao município de Romaria, no Alto Paranaíba A área se destina então ao perímetro urbano do município A instalação de uma via urbana Votaram sim, 51 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem branco Portanto está aprovado o projeto Discussão em primeiro turno do projeto de lei de número 86 de 2019 Da deputada Ana Paula Siqueira Que dispõe sobre a política estadual de incentivo A profissão de cuidador de idoso E da outras providências A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto Na forma do substitutivo número 1 que apresenta A comissão de trabalho opina pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça Em discussão A proposta Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão A presidência vai submeter a matéria A votação pelo processo nominal Em votação Substitutivo número 1 Em votação Não há oradores inscritos A presidência vai proceder a segunda chamada de votação Em votação Esta é a votação A segunda chamada de votação Em primeiro turno do projeto de lei Da deputada Ana Paula Siqueira Que dispõe sobre a política estadual De incentivo A profissão de cuidador de idoso E da outras providências Para efeito da proposição Entende-se como profissional da área É aquele que desempenha as atividades de cuidador No ambiente domiciliar Ou institucional Voltadas para pessoas da terceira idade O texto original também esclarece Quais são os objetivos da política Que se pretende instituir E trata ainda do piso salarial Dos profissionais cuidadores de idoso Votaram sim 47 senhoras e senhores deputados Não houve voto não nem branco Registo o voto sim Do deputado coronel Henrique Que portanto está aprovado O substitutivo número 1 Discussão em primeiro turno Do projeto de lei Número 863 de 2019 Do deputado Bartô Que institui a declaração estadual De direitos de liberdade econômica Estabelece normas Para atos de liberação de atividade econômica E análise de impacto regulatório E da outras providências A comissão de justiça Conclui pela constitucionalidade Do projeto Na forma do substitutivo Número 1 que apresenta A comissão de desenvolvimento econômico Opina pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo Número 2 que apresenta A comissão de administração pública Opina pela aprovação do projeto Na forma do substitutivo Número 1 da comissão de justiça Em discussão o projeto Não há oradores inscritos Encerra-se a discussão Com a palavra Para encaminhar a votação Pelo prazo de 10 minutos Deputado Bartô Presidente, obrigado Vim aqui especialmente agradecer Ao deputado Sargento Rodrigues A todo o bloco de oposição Em nome da Beatriz E do André Quintão Que com a compreensão deles A gente conseguiu chegar Em consenso Para que a gente encontre Uma saída melhor Para o segundo turno A ideia do projeto aqui É simplesmente Fazer com que todas as licenças Autorizações Permissões E demais atos do governo Para liberar Empreendimentos Sejam se transformados Tacitamente Uma vez que o governo Não cumpra o prazo Estabelecido Por regulamentações Do próprio governo E claro Respeitando O risco Que o próprio empreendimento Corre Então empreendimentos De alto risco Não entrariam nessa lei A preocupação do Sargento Rodrigues Vai exatamente nesse sentido Que é focar A fiscalização Para que não haja Crimes como ocorrido Na barragem de Brumadinho A gente entende Que no projeto Estava prescrito isso Mas a gente vai chegar Num consenso Onde que deixa isso De forma mais clara E mais expressa ainda Porque a ideia do projeto É literalmente Ajudar Aqueles pequenos Empreendedores Que às vezes Ficam na dependência Da burocracia estatal E que não apresentam Nenhum risco Pois seus empreendimentos São de impacto Quase insignificativo Assim sendo Vamos buscar o consenso Com o Sargento Rodrigues Para o segundo turno Bem como Com o Bloco de Oposição Que já entra questionando Algumas outras questões Que a gente vai precisar Trabalhar um pouco melhor Para conseguir passar Mas de qualquer forma Eu agradeço a compreensão De eles terem retirado As emendas E assim permitir A votação de hoje Então Insisto Colegas Que o presente projeto É simplesmente Fazer com que o governo Respeite mais Dos prazos De liberação De licenças Alvarazes E permissões Uma vez que ele não Que ele não consegue Observar esses prazos Essas licenças E permissões Seriam tacitamente Aprovadas Mas apenas Em empreendimentos De baixo risco Empreendimentos Que realmente Não venham a causar Maiores riscos Para a sociedade E qual que é a ideia disso? A ideia é justamente Tirar o governo Que atrapalha Esses pequenos empreendedores Que é a grande maioria E deixar o governo Focando mais Naqueles empreendimentos Que sim Oferecem maior risco Para a sociedade Sendo assim Peço O apoio De todos os colegas Aqui E também Já convido Para a gente construir Esse consenso Junto com o bloco De oposição E o sargento Rodrigues Para o segundo turno Obrigado presidente Obrigado colegas Muito obrigado deputado Bartô Passamos agora a palavra Para encaminhar a votação Pelo prazo de 10 minutos Deputado André Quintal Boa tarde presidente Boa tarde deputados Boa tarde deputadas O deputado Bartô Que apresentou este projeto Solicitou ao nosso bloco Através da deputada Beatriz Serqueira Que havia apresentado uma emenda A retirada Com a finalidade De que o projeto Não voltasse Às comissões E nesse sentido Pudesse atrasar Ainda mais A sua tramitação Eu queria que É deixar claro É evidente Que num encaminhamento Curto O deputado Bartô Não aprofundou Sobre todo o conteúdo Do projeto Mas na verdade O projeto É uma espécie De cartilha Do ultraliberalismo Aplicado Às legislações E normativas Estaduais Eu até fiquei imaginando Aqui Se eu pegasse Aqui o manifesto Comunista Do Karl Marx E Engels De 1848 E fizesse uma atualização Aos princípios Das leis Estaduais Aqui Em Minas Gerais O deputado Bartô Ele fez Uma espécie De declaração Programática Do partido Novo Tentando traduzir Em lei Mas tem questões Importantes No projeto Que ele apresenta Que são Auto aplicativas São aplicáveis À rotina Da administração Pública Inclusive Com as quais Nós Não concordamos Na linha Do estado Mínimo Do estado Que tem pouca Presença Nas políticas Públicas É um debate Ideológico É um debate De visão De estado Então acho Importante Esse debate Ser feito Também Óbvio Na assembleia Legislativa Por isso o respeito Que a gente tem Em relação Ao deputado Bartô A bancada Do partido Novo Apesar Da discordância Então eu queria Assim como Disse ao deputado Bartô Nós votaremos Contra O projeto Em primeiro Turno Não obstruiremos Porque eu acho Que é legítimo O parlamentar Fazer esse debate E batalhar Pelo convencimento E quem sabe Até Uma construção De algum Substitutivo Eu acho difícil Mas No legislativo Essa é a nossa Missão É o nosso Papel Então em respeito Ao pedido Do deputado Bartô A deputada Beatriz Serqueira Retirou A emenda Vamos tentar Quem sabe Se chegarmos Um consenso Ótimo Mas já adiantando Nós votaremos Contra E faremos De tudo Para que esse Projeto Da forma Que ele está No primeiro Turno Não seja Aprovado No segundo Turno Porque ele Não Coaduna Ele não converge Para a visão De Estado Necessário Nesse momento Principalmente Em que a sociedade Clama por mais justiça Menos desigualdades sociais E entendo Que questões Muito específicas Se for o caso De licenciamento De desburocratizar Os pequenos negócios Os pequenos empreendimentos Facilitar a vida De quem quer produzir Eu acho que tudo isso Nós concordamos Isso faz parte Inclusive Das exigências Da recuperação Econômica Na pandemia E pós-pandemia Que o Brasil E Minas Gerais Precisa Então eu queria Aqui deixar claro Nós A deputada Beatriz Está presidindo Agora uma Uma comissão Por isso ela não Não está aqui Fazendo esse encaminhamento Mas eu faço Também como líder Aqui do bloco Que nós votaremos Contra Mas atendemos O pedido Do deputado Bardot E quem sabe Se questões Mais específicas Forem objeto De um substitutivo Na linha Do que o deputado Defendeu na tribuna É de facilitar A vida do pequeno Empreendedor É outra coisa Isso aí tem Todo o nosso apoio Agora eu acho Que a declaração Dos princípios Ultraliberais Ou dos princípios Socialistas Ou da social Democracia Eu acho Que não caberia Numa legislação Mas vamos aí Respeitar A iniciativa Legislativa Do deputado Bartô Mas encaminhando Contrariamente O nosso voto Muito obrigado Deputado André Quintão Passamos então A votação Do substitutivo Número 2 Em votação Portanto Substitutivo Número 2 Em votação Tchau 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 A presidência vai proceder A segunda chamada De votação Em votação Essa é a votação Em primeiro turno Do projeto de lei Do deputado Bartô Que institui A declaração Estadual de direitos De liberdade econômica Estabelece normas Para atos De liberação De atividade econômica E a análise De impacto Regulatório E da outras providências Segundo o autor O objetivo do projeto É adequar A legislação mineira Ao modelo De desburocratização E simplificação Da relação Entre agentes econômicos E o estado Em consonância Com teor de lei federal Votaram sim 34 senhoras e senhores deputados Votaram não 11 senhoras e senhores deputados Não houve voto em branco Portanto está aprovado Substitutivo Número 2 Com a aprovação Do substitutivo Número 2 Ficam prejudicados O substitutivo Número 1 E o projeto Original Discussão Em primeiro turno Do projeto De lei De número 907 De 2019 Do deputado Selin Citrossel Que dispõe Sobre a obrigatoriedade E permanência De fisioterapeuta Nas unidades Terapia intensiva UTIs Adulto Neonatal E pediátrico No âmbito do estado E da outras providências A comissão de justiça Conclui pela Constitucionalidade Do projeto Na forma Do substitutivo Número 1 Que apresenta A comissão de saúde Opina pela aprovação Do projeto Na forma Do substitutivo Número 2 Que apresenta A comissão De desenvolvimento Econômico Opina pela aprovação Do projeto Na forma Do substitutivo Número 3 Que apresenta A comissão de fiscalização Em votação Em votação A presidência vai proceder à segunda chamada de votação Em votação Em votação Número 3 Deve ser monitorado continuamente Deve ser monitorado continuamente demandando a participação conjunta de equipe médica De enfermagem e de fisioterapia Votaram sim 48 senhoras e senhores deputados Não houve voto não Nem branco Portanto está aprovado o substitutivo Número 3 Com a aprovação do substitutivo Número 3 Ficam prejudicados Os substitutivos Número 1 e 2 E o projeto Original Voto sim Do deputado Antônio Carlos Arantes A presidência informa ao plenário Que foi recebida Nesta reunião A mensagem Número 108 De 2020 Do governador do estado Encaminhando Substitutivo Ao projeto de lei De número 2.276 De 2020 Esgotada a matéria Destinada à segunda fase A presidência passa A terceira fase Da ordem do dia Com a discussão Em votação De pareceres De redação final Parecer de redação final Do projeto de lei De número 4.028 De 2017 Do deputado Cássio Soares Que autoriza O poder executivo A doar ao município De Esmeraldas O imóvel Que especifica Em discussão Parecer Não há oradores Inscritos Encerra essa discussão A presidência vai Submeter a matéria A votação Pelo processo nominal Neste momento Em votação Parecer Em votação Votaram sim 40 senhoras e senhores deputados Não houve voto não Nem branco Portanto está aprovado Parecer Parecer de redação final Do projeto de lei De número 4.112 De 2017 Do deputado Noraldino Júnior Que autoriza o poder executivo A doar ao município De Ribeirão Das Neves O imóvel Que especifica Em discussão Parecer Não há oradores Inscritos Encerra essa discussão A presidência vai Submeter a matéria A votação Pelo processo nominal Por meio da plataforma Sileges Em votação Parecer Em votação Tchau 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 E aí Votaram sim 38 senhoras e senhores deputados, mas a presença do presidente está aprovado o parecer. Solicito às deputadas e os deputados que permaneçam ligados no silégio para a continuidade da votação. Parecer de redação final do projeto de lei de número 4.421 de 2017 do deputado Braulio Brás, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais o imóvel que especifica. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma do Silégio. Em votação o parecer. Em votação. 2.421 de 2017. Oi? Cadê o... Cadê o que eu... Cadê o que eu... Votaram sim, 42 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de número 4.426 de 2017, deputado Gustavo Santana, que autoriza o Poder Executivo, adora ao município de Jacinto o imóvel que especifica. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o parecer, em votação. Votaram sim, 46 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de número 4.455 de 2017, do deputado Gustavo Santana, que autoriza o Poder Executivo, adora ao município de Nanu, que o imóvel que especifica. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma Sileges. Em votação o parecer, em votação. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma Sileges. Votaram sim, 43 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o projeto. Parecer de redação final do projeto de lei de número 4.880 de 2017, da deputada Marília Campos, que institui a política estadual de atenção a gestantes, puérperas e crianças em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma Sileges. Em votação o parecer, em votação... Votação... De quanto? Não dá para calcular que a gente tiveram a média... De quantos anos? Três anos? Cinco anos? Três anos. Isso é que eu sugeri, foi eu que sugeri isso. É que aí dá uma média, entendeu? Mas é só para esse ano ou isso virou para o definitivo? Votaram sim, 45 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de número 5.175 do deputado Ulisses Gomes, que autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Cana Verde o imóvel que especifica. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o parecer, em votação... Cinco anos. Dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Votaram sim, 45 senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de número 5.280 de 2018, do deputado Paulo Guedes, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a adorá ao município de Salinas. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal, por meio da plataforma Sileges. Em votação o parecer, em votação... Mil trezentos e quarenta e quatro. Votaram sim, 41 senhoras e senhores deputados. Houve um voto em branco, portanto está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de número 5.344 de 2018, do deputado João Vitor Xavier, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao município de Santa Vitória o imóvel que especifica. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra essa discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o parecer. Em votação... É, Robert, estamos encerrando o dia, graças a Deus. Votaram sim, 46 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o parecer. Parecer de redação final do projeto de lei de número 612, do deputado João Magalhães, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Manhoaçu o imóvel que especifica. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação o parecer. Em votação... Em votação... Em votação... Em votação... Em votação... Votaram sim 43, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o parecer. O parecer de redação final do projeto de lei de número 1210, desculpa, projeto de lei de número 853 de 2019 do deputado Tito Torres, que autoriza o Poder Executivo a adorar ao município de Itabira o imóvel que especifica. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação o parecer, em votação. Votaram sim 42, senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem branco, portanto está aprovado o parecer. O parecer de redação final do projeto de lei número 1210 de 2019 do deputado Leonidio Bolsas, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a adorá-lo ao município de Romaria. Em discussão o parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. Em votação o parecer. Em votação. Em votação. Em votação. Votaram sim. Em 46, senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto, está aprovado o parecer. Passamos agora às declarações de voto, com a palavra para a declaração de voto, a deputada Andréia de Jesus. Passamos a palavra à deputada Andréia de Jesus para a sua declaração de voto. Estamos com um problema de conexão com a deputada Andréia de Jesus. Passamos então a palavra à deputada Ana Paula Siqueira, com a palavra para a declaração de voto, deputada Ana Paula Siqueira. Presidente, boa tarde, boa tarde, colegas e colegas deputados. Eu quero registrar aqui minha declaração de voto, foi positiva em todos os, quase todos os projetos. Votei não apenas no projeto 863, pelas divergências que já foram, inclusive, muito bem apresentadas pelo deputado Andréia. Então, e eu quero destacar, presidente, os projetos de número 4.880, da deputada Marília Campos, que institui a política estadual de atenção às gestantes, coérperas e crianças em situação de vulnerabilidade e risco social. Um projeto muito importante na luta, na busca pela dignidade da oferta da saúde e do atendimento dos povos mais vulneráveis. Destacar também o projeto de minha autoria, o projeto de número 86, que trata da questão da valorização da profissão dos cuidadores e cuidadoras de idosos, que, inclusive, é um perfil da população que mais cresce a população idosa e que precisa desses profissionais cuidadores de idosos para garantir a boa atenção a cada um deles. E destacar também o projeto de lei de autoria do Celinho Citrocel, o deputado Celinho Citrocel, que é o projeto 907, que trata da permanência dos profissionais da fisioterapia nas unidades de terapia intensiva, nas UTIs. E eu quero destacar que é muito importante a presença desses profissionais, dos fisioterapeutas. Nós acompanhamos agora, nesse processo da pandemia do coronavírus COVID-19, com diversos problemas respiratórios, o quão é importante esse profissional para o cuidado na introdução da intubação e também nos processos de fisioterapia, nos processos respiratórios que a pandemia vem mostrando essa necessidade. Então, hoje nós estamos no Dia Internacional dos Direitos Humanos, o direito à saúde é um direito fundamental de todo ser humano e é dever do Estado prover as condições indispensáveis para o pleno exercício desse direito fundamental. Então, eu queria destacar que esses três projetos são projetos importantíssimos e todos eles têm a ver com a data que a gente comemora hoje, que é a busca pela dignidade e a busca dos direitos humanos para todos. Muito obrigada e uma boa tarde a todos que nos acompanham. Muito obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. Vamos passar agora, tentar novamente a palavra com a deputada Andréia de Jesus. Com a palavra para declaração de voto, deputada Andréia de Jesus. Estamos com um problema com a deputada Andréia de Jesus. Vamos passar a palavra, então, ao deputado Bartô. Com a palavra para declaração de voto, deputado Bartô. Presidente, só agradecer aqui aos demais colegas por poderem votar a favor do nosso projeto e me comprometer mais uma vez aí que nós faríamos um grande esforço para encontrar o consenso. Se o Andréia Quintão colocou que quer facilitar para os menores e ter uma fiscalização maior para os maiores, é exatamente o que esse deputado quer também e tenho certeza que a gente vai conseguir andar sobre esse caminho e sobre as questões dos valores liberais, a gente encontra aí o que pode ser viável para poder fazer com que esse projeto passe, sem perder sua caracterização e que possa atender também, até mesmo, ao bloco de oposição. Porque a gente entende que o liberalismo, às vezes, ele é mal interpretado, mas todo mundo quer isso. Todo mundo defende sua propriedade, todo mundo defende sua liberdade e todo mundo defende sua própria vida. E é essas as maneiras que a gente fica mais apregados. Mais uma vez, aí agradeço a compreensão do bloco e da Beatriz e do Sargento Rodrigues em retirar a emenda e a todos os demais colegas que votaram a favor. Obrigado. Muito obrigado, deputado Bartô. Passamos agora a questão de ordem solicitada pelo deputado Cleitinho. Com a palavra para a questão de ordem, deputado Cleitinho Azevedo. Sr. Presidente, boa tarde a todos, população mineira, servidores dessa casa. Primeiramente, queria dar os parabéns para você, presidente, pela sua reeleição. Votei com muito prazer em votar em Vossa Excelência e pode sempre contar o meu mandato aqui, tá bom? E eu queria aqui alertar a população mineira e pedir essa casa humildemente para a gente poder colocar esse projeto em votação. Porque se não colocar esse projeto em votação, que é o projeto 2276, que é da iniciativa do governador Romeu Zema, ele tem que estacionar esse projeto até o dia 15, podemos ter reajustos nas taxas dos estados aqui em Minas Gerais até de 22%. Então a gente pede aqui, na comissão que tiver esse projeto, para colocar, pautar esse projeto quanto antes, que pode aumentar aqui a segunda via da identidade, renovação de habilitação, emplacamentos, registro, tudo envolvendo veículos, dependendo do serviço, isso representa de R$ 30,00, R$ 50,00 e até R$ 300,00. Então, o momento desse de pandemia, não pode chegar o ano que vem, a gente colocar nas custas da população mineira, mais tributo, ainda mais caro para pagar. Então o que a gente pede humildemente para essa casa aqui, até amanhã ou até segunda-feira no máximo, colocar esse projeto para votar. E pede ao governador Romeu Zema que sancione o mais rápido possível, para que, se isso não acontecer automaticamente, a partir do ano que vem, 2021, pode ter esses aumentos aqui. Como eu disse, a população mineira não pode pagar por isso. Então a gente aqui, deputados, eu acredito que está do lado do povo e vai votar favorável para que não tenha esse aumento. Outro, falando em aumento aqui, poderia deixar de falar sobre esse aumento, porque eu falo para vocês, gente, a gente está num país aqui, onde o mundo pode acabar, onde o país pode acabar, mas o STF nunca vai acabar, o Congresso nunca vai ser derrubado, câmaras municipais nunca vai ser derrubado, prefeituras também não. Acabou que agora de falar aqui que o STF aprovou o aumento salarial para o juiz, vai chegar agora a 39 mil reais. Aí eu faço essa pergunta para vocês, aqui eu canso de falar. Algumas pessoas falam que até é cansativo que eu falo, mas acho que é porque vocês acostumam a sempre ver o país sendo roubado, porque isso aqui é uma situação dessa, aqui eu canso de falar. Quando chegar para vocês e falar que o país está quebrado, que o país não tem dinheiro, que a prefeitura não tem dinheiro, que a Câmara Municipal não tem dinheiro, que o governo não tem dinheiro, como é que consegue aumentar para o STF que 39 mil reais de salário? Está aqui, aumentou, o STF conseguiu aumentar. Fora também os auxílios e a mamata que tem. Então, o STF não poderia proibir o brasileiro de trabalhar. Porque pensa assim, o brasileiro está precisando trabalhar para pagar imposto, para pagar o aumento do salário do STF. O brasileiro que vai receber agora o seu 10 terceiro, vai gastar o seu 10 terceiro para quê? Para pagar imposto, para pagar o aumento do STF. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Um país que hoje morreu 853 pessoas de pandemia, do coronavírus. Está morrendo gente, vem morrendo gente. Então, assim, consegue aumentar o salário agora para juízes. E aí? Esse país está quebrado? E a consciência? Cadê a consciência? Tem gente desempregada, tem gente passando fome. Você pode ver aí agora, em qualquer sinal de rua aí agora, que tem gente segurando a placa pedindo para pagar aluguel, que não tem dinheiro para pagar aluguel, porque ficou desempregado, porque a empresa fechou. E essas próprias pessoas que ficam desempregadas, que fecham as suas empresas, são os pagadores de imposto, que pagam salário agora do STF, 39 mil reais. Aí eu faço uma pergunta para o povo brasileiro, gente. Esse país está quebrado? E eu, como representante de vocês, não tenho obrigação de falar isso para vocês, não? Será que o salário que o juiz já ganha, fora os auxílios, privilégios, não está suficiente, não? Tem que aumentar? Onde tem um monte de gente desempregada? Então fica essa reflexão aqui para o povo brasileiro. Está tudo errado, tudo, tudo errado. Os primeiros têm que dar bom exemplo, não dá bom exemplo. Em câmaras municipais também, viu? Está aumentando o salário também, de vereador também. Passou agora a eleição e está que aumenta. Aqui em Minas Gerais, aqui, teve algumas cidades. Minas Novas também aumentou o salário de vereador. Couto Magalhães aumentou o salário de vereador. Parece que na Cidade de Serra aumentou o salário de vereador. Então, onde que a gente vai parar com isso, gente? Entendeu? Então, aí, fica depois o político vim falar, mas não tem dinheiro para pagar isso, não tem dinheiro para infraestrutura, não tem dinheiro para saúde. O SUS é isso, o SUS é aquilo, mas tem dinheiro para aumentar o salário do juiz para R$ 39 mil. Então, fica essa reflexão aqui para o povo brasileiro, está bom? Estamos juntos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Cleitinho. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã, dia 11 de dezembro, às 10 horas e às 11 horas e 30 minutos, nos termos dos editais de convocação. Levanta-se a reunião. O deputado Agostinho Patrus...